Fala rapaziada, vocês vão acompanhar agora como foi minha viagem até Argentina, não deu pra ir pra me tomar, eu filmei tudo como deu do meu celular, mais pra registrar, pra poder passar pra vocês como foi um pouco, as vezes acabou a bateria, não ficou muito bom, mas vai dar pra vocês ter uma noção, pro universo vai ser um jeito melhor, vou gravar melhor, a gente vai treinar um pouco aqui, antes de eu ir, e vocês vão acompanhar agora, e tamo junto, consegui levar o barulho, trouxe dois ouro pra casa aí, tava esperando o top 3, mas Deus foi, Deus é pai, e sagrei campeão, valeu. E aí galera, bom, tamo aqui na Argentina, preparação pro sul americano, e cheguei agora a pouco, hoje é quinta noite, competição é no sábado, é, bom, a viagem foi tranquila, hoje eu comecei a carbar né, que é, quando você acaba de depletar o seu corpo, tipo, ó, depois de alguns dias, com muito pouco carboidrato, ou quase, ou praticamente zero, é, você começa a repor o glicogênio dos seus músculos, junto com a parte de desidratação, que é aquela parte que você tira o sódio, vai cortando a água, tem um diurético também, e... bom, cheguei aqui no hotel, vou ficar com mais, dois caras no quarto, ó, pra vocês verem aí, mais ou menos, como é que é o quarto, saiu em torno de mil e duzentos pesos, pra cada, uns quinhentos reais pra cada pessoa, quatro diárias, a viagem eu paguei mil e quatrocentos, ida e volta, mil e quatrocentos reais, e... trouxe panela de arroz, um pouco de frango congelado na mala mesmo, e... hoje, amanhã, praticamente, vou comer só arroz, sem tempero nenhum, sem sódio, com pouca quantidade de frango, e hoje o arroz é em torno de duzentas, duzentos e cinquenta por refeição, a cada duas horas, mais ou menos, amanhã eu já aumento isso pra quatrocentos, quinhentas, por refeição, quatrocentos gramas, quinhentas gramas, por refeição, frango varia em torno de sessenta, setenta gramas por refeição, só pra ter alguma quantidade significativa de proteína, nas refeições, uso uva, pasta, junto com arroz, e... vocês vão poder acompanhar essa rotina, eu vou estar filmando sempre que eu puder, eu não filmei no avião, nem aqui, porque meu celular tinha dado problema, ele não... ele tava com bateria, mas... desligou e não queria ligar, e... agora eu vou deixar ele aqui carregando na tomada, pra não ter mais problema, espero eu, e vou filmar o dia a dia aqui, como vai ser, pra vocês poderem acompanhar, mas vai ser praticamente isso, tem que ficar quieto, como... comendo, de duas em duas horas, ó, tá aí... o shape... como que tá... não tô carbado, glicogênio tá lá embaixo... e... agora eu vou descansar, comer pra encher, o músculo, a pele vai colar mais no músculo, vai sair... a água que tem entre a pele e o músculo, vai ser sugada pra dentro do músculo, como eu vou estar zerando o sódio, com muito pouca água, eu vou acabar expelindo um pouco ela também, por forma da urina, e... vou enchendo o glicogênio do muscular, a densidade vai aumentando a cada minuto, ainda tô sem glicogênio, não tá ruim, tá bom, tá denso... é... vai dando umas cãibras mesmo, porque a gente vai ficar sem água, e tudo mais, e... bom, é isso, agora vocês vão poder acompanhar aí, como vai ser, mais ou menos, e... bom, estamos na primeira mão de tinta aqui, eu uso essa tinta aqui, ó, Protam, passa com essa... esse pincel aqui, será que porra é essa? e... tomo... já tô carbando, faz uma cota, já dá pra notar uma diferença, deu uma enchida já na... a pele dá uma grudada, ainda não tô desidratando muito, só tô sem sódio, mas tô bebendo água ainda, e... já é... madrugada já, meia-noite, de quinta pra sexta, e vamos que vamos, parceirão de quarta ali, já pintou também, primeira mãozona de tinta, e... tamo junto, vamos continuar comendo, dando uma enchida nas pernas. bom dia, agora é... sete horas da manhã, de sexta-feira, acabei de acordar aqui, tô muito pouquíssimo, ansiedade do caralho, tá foda, dormi quatro e meia, cinco horas da manhã, e acordei agora, vou mandar uma comida aqui, pra vocês verem, uma marmita de arroz com frango, meio pouco frango, trouxe na Fitmark, longe de marmita, salvou um... pegou um puta galho, eu trouxe algumas marmita congelada, ela já, bagulho seguroso mesmo, na mão mesmo, eu trouxe na bagagem de mão do avião, tem uns biscoitos de arroz aqui, caramelizado, arroz japonês, tem mais açúcar, né, mas é zero sódio, então, já posso, já mandei alguns ontem, já estou mandando agora um pouco também, junto com esse arroz aqui, vou comer, vou tentar dormir mesmo um pouco, vamos ver, nem olhei o shape ainda, mas pela cara de sugado, já sei que está mais seco, hoje eu começo, por enquanto não, mas daqui a pouco começa, ficar sem água, quando dá mais meio dia, eu já corto totalmente a água, só malha a boca e gosto, por enquanto ainda estou bebendo um pouco, mas, foi, vamos ver, chegando ali no, no mercado ali, mano, se liga, La Argentina, é, no meu celular aqui, está marcando, 4 graus, agora, a manhã da recepção do hotel, falou que estava menos, menos um grau, eu acho que eu não estou com todo esse frio não, deve estar uns 4 graus mesmo, que está marcando o meu celular aqui, ah, foda-se, estou indo ali no mercado ali, já é de noite aqui, vou mandar um lixo antes de dormir, já carbei o dia inteiro, agora já cortei a água faz um tempo, mandando um lixo, umas pizzas, uns bagulho, e, vou comer aqui, até ficar bem cheio, para dormir tranquilão, estamos juntos, bom, já é madrugada, de sexta para sábado, não aguento mais comer, não aguento mais comer, Richard, isso aqui, comemos, mandamos umas pizzas aqui, já comi umas duas pizzas, se liga no tanto de doce, que eu comi, mano, ninguém aqui nem está acreditando, no tanto de doce que eu comi, mas eu comi os doces sem sódio, aqui o dia todo, saco dentro de saco, aqui o cara entrou na onda também, começaram a comer os arroz, virou o bagulho dando certo, começaram a mandar uns arroz também, arroz caramelizado, japonês, bom, vou, já carbei, que estou sem água, já comi pizza, tudo com sódio, agora já, gente, não vou mandar mais água, agora, mandei, o diurético também, e agora vai, vai agir durante essa noite, amanhã vai estar coladaço, sem beber água ainda, e, tomara que amanhã eu acorde 100%, focado, para esse campeonato, como eu disse, não foi uma preparação, exagerada, focando, 100% em definição, mais preocupada com, não perder volume, não sacrificar tanto volume, a longo prazo, para eu poder fazer uma preparação melhor, para o universo, tomara que dê certo, fiz do top 3, para classificar, e, bom, isso aí, madrugada, de sexta para sábado, logo cedo, vou lá para o campeonato, acordando, já boto para gravar de novo, com o que vamos, bom, sabadão de manhã, 8 horas, já acordei, comi, pão, integral, com doce de leite, presunto, o que tinha no café da manhã, e, está bom, está colando, a ilha, está tudo no caminho certo, vou ficar na recepção do hotel, esperando a galera agora, estamos juntos, pessoal, se liga aqui, os troféus, do campeonato, precisar arrancar um desse aí, nem que seja um bronzeado aí, um dourado ou um prateado, não ia cair mal não, mas um bronzeado também, já me classifica, vamos ver, o que vai ser amanhã, hoje é só inscrição, pesagem, eu pesei aqui, estou com 1,80, 100 quilos, hoje, agora vamos encher mais, comer mais ainda, desidratar, cortar água, o peso sobe, em relação aos cargos, mas desce em relação a água, então, só Deus sabe quantos quilos, eu vou estar amanhã, eu vou pesar, e mando para vocês amanhã, já estamos aqui, já no campeonato, estou com meu mano, mano Gui, a Jéssica, o Luciano, o Verão, o monstrão, estamos chegando cedo, nem começou ainda, está arrumando aqui, já estou deitado, e vamos esperar, para competir, nem começou ainda, descobri ontem, que eu ia ser junto, com o WFF, então, eu posso subir, na categoria júnior, da WFF, e na júnior, da Naba, eu nem sabia disso, acabei descobrindo ontem, então, vou poder competir, em duas federações, como se fossem, dois campeonatos, tomara, aí, que eu consiga, arrancar o top 3, dos dois, levar dois troféus, embora, para casa, o WFF vai ser primeiro, agora, de manhã, e a Naba, só de tarde, daqui a pouco, eu comer mais alguma coisa, agora, a meta, é ficar descansando aqui, já está, com bastante energia, para aquecer, e pousar bem no palco, frente, em, pose de abdominais, e coxas, Boa cavalo, duplo bíceps, Boa, Alec, Boa, Caralho, expansão de dorsais, velhinho, eu acho que não dá, para ficar muito escuro, então, mas também, não muito claro, né, puxei como é que está ali, a luta, de lado, o seu melhor lado, posto de peitoral, uma mão, leve de distante, já está, de propósito, olha, Boa, 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 vira, Boa, Boa, Faça para trás, posto de tríceps, de costas, duplo bíceps, Expansão de dorsais, Olha o glúteo, glúteo, De frente, senhores, pose do mais musculoso, Trava, trava, Ok, atletas, permaneçam semi-relaxados, muito obrigado, senhores, muito obrigado, senhores, já esperei isso, sabia, acho que vai dar para levar, vai dar para o Guilherme, acho que vai dar para levar, para ganhar, sem dificuldade, já subi, já confrontei, não sei o resultado ainda, mas o virado já julgado, entendeu? depois eles chamam todos no palco de novo para fazer a premiação, agora eu tenho que esperar até de tarde na Napa, entendeu? E estou no backstage, o local não é muito bom aqui, está sendo numa quadra, projetos que apresentaram eram no Afi Teatro, aqui na Argentina e tudo mais, os brasileiros ficam todos empolvados, e aí quando chegou aqui a gente soube que não tinha dado certo a reserva desse teatro, e fizeram de última hora aqui nesse lugar, mas é um lugar espaçoso, está frio, tem aquecedor no Brasil, as coisas não tem aquecedor, não tem ar-condicionado, não tem nada no campeonato, nem ventilador, aqui está frio, então por mim eu prefiro frio, podia nem ter esse aquecedor aqui, acho que está 4 graus hoje, 5, mas essa época aqui fica cheia de, óleo, de tinta, dá muito calor, você vai aquecer, você sofre muito, você está já sem água, para mim quanto mais frio melhor, e estou aqui no backstage aqui, e dá uma ligada aqui para a galera, aqui é uma galera, boa, ganho aqui essa camiseta aqui, Nava Brasil, WFF, e essa pulseirinha aqui, muito bonita, estou deitadão aqui mesmo, na pernau, já bebi um pouco de água, deu uma retira agora, mas agora é só segurar de novo, a água dá uma aquecida antes do subir, que já sai tudo, vou suar, aí só esse copinho de água que eu bebi aqui, depois do campeonato acabou a bateria, lá no campeonato mesmo, não deu nem para eu tirar umas fotos, só que a galera tirou, eu vou pegar depois, e aí não deu para eu filmar mais nada, e a porra do cabo parou de funcionar aqui, estava difícil para ela, achar alguém com o mesmo cabo, para poder carregar e voltar a filmar, mas resumindo, levei pela WFF, em primeiro lugar, já me dá direito, para ano que vem poder competir internacionalmente, pela WFF, na Nava, olha que legal, não tinha ninguém, só eu, que bosta, é bom e ruim ao mesmo tempo, preferiria subir com 10 pessoas, e ficar em terceiro, do que ter subido sozinho, mas tudo bem, não importa, vou para o universo, e aí lá a coisa vai ser mais difícil, com certeza, bem mais difícil, do que WFF, ou qualquer competição Nava, que eu já tenha ido do Brasil, e... o problema é que não está grana, muita facilidade de arrumar tudo, muita informação, tudo é mais barato, além deles já ter mais grana, e... mas daí, vamos que vamos, agora, chegando no Brasil, já tem que correr atrás, das passagens e tudo mais, que vai sair caro, pra caralho, que a libra, uma libra está 6 reais, 6,10 acho, vocês acham que o dólar está caro, a libra então, é... mas vamos aí, vamos dar um jeito, sei lá, e... já comi demais, minha cara está gorda, comparada com o que eu cheguei, dá um rebote de retenção, muito forte, depois da desidratação, ainda mais que a gente cobre só lixo, já estou bem mais pesado, está ruim até para dormir, é... e lá dentro do campeonato, todo mundo, argentino, até o presidente da federação argentina, tudo mais, olha aí, achamos a sorveteria, o recado é só no, só nos litros de sorvete, vamos comer até montar agora, os bolos comendo, todo mundo triste já, tentando comer, olha aí, que nós comemos tudo, sobrou ali, vamos comer mais, já saímos, já estou do hotel, tomando para o aeroporto, e... seria no estádio, aqui mais, uma... Marcao Duvin, a drive do Marcao, e aí, moro? velho, está pesado esse táxi aqui, ó, gorila, fora as malas, estamos indo para o aeroporto, uma hora e meia, de táxi, velho, vai dar baratinho esse táxi aqui, mas vamos rachar, e chegar no aeroporto lá, é comer uns Big Mac, esperar o voo, e aí, já fizemos o check-in já, para esperar o voo, agora, mandar uma rangaria aqui, Marcão, vou rangar ali, o Gui, a Jéssica também, só tem McDonald's aqui, nesse aeroporto, tem um lancho de coco ali do outro lado, muito ruim, podre também, então, vou comer McDonald's mesmo, e... tem 5 Júnior, uma coca de sorvete, vou pegar depois, porque no avião, tem uns lanchinhos, firmeza também, que eu vou comer para caralho, mas, bom, já, já fizemos o check-in, já comemos lá, bastante, e, pô, eu não tive a oportunidade de, de filmar muito, sabe, de, teve uns problemas com o celular, problemas com o horário, teve uma hora que eu estava muito arrebentado, para ficar pensando em filmar, sabe, eu nunca filmei nada, de pegar as coisas, de pegar alguma câmera, no celular, e me filmar, para querer mostrar isso para alguém, eu queria falar para vocês, que, não foi uma filmagem, muito boa, mas, a minha intenção, foi ótima, só queria mostrar um pouco, para vocês, como é, essa experiência, claro, que numa próxima, já vou conseguir fazer as coisas melhores, estou classificado para o universo, vai ser a competição, mais difícil de todas, e em relação a NAB, é a competição mais foda, o nível vai estar, muito foda, tenho certeza, que todos que estiverem lá, vai estar gigante, vai estar seco, vai estar do avesso, e vai ter investido muito, vai ter treinado pesado, vai ter feito, tudo que eu faço, com certeza, se não fizer mais, entendeu, e eu vou fazer dessa vez, mais do que eu sempre fiz, vou entrar maior, do que eu sempre entrei, vou entrar mais seco, do que eu sempre entrei, vai ser a melhor forma, da minha vida, vai ser a época, mais empenhada, entendeu, e vou dar tudo de mim mesmo, como eu disse, esse eu não vim 100%, vim na manha, claro, 100% focado, mas, seguindo 100% a linha de pensamento, mas não levando, o estresse, que eu precisaria levar, o meu corpo, para chegar, na definição, e no tamanho, que eu quero, chegar no universo, entendeu, e então, é isso, não consegui filmar, e passar tudo, que eu passei aqui, para vocês, mas, fazer uma boa parte, backstage, umas alimentações, coisas, que, que, que vocês nunca, nunca viram em outro, ninguém fazendo isso, entendeu, estão fazendo agora, comentaram lá, pô, o Rafa, está fazendo, pô, legal o que está fazendo, eu nem sabia, eu sabia que ele estava, gravando o negócio dele, mas, eu não sabia como era, não estou fazendo isso daqui, para copiar ninguém, estou fazendo isso daqui, porque, cara, do mesmo jeito, que o Phil Heath, tem a vida dele, o Kai Greene também, um não vai deixar de fazer a coisa, porque o outro também faz, se der vontade, vai fazer, entendeu, estou fazendo isso daqui, com toda a boa vontade do mundo, cara, e, só querendo mostrar para vocês, eu não estou ganhando nada, com isso aqui, pelo contrário, no meio do estresse, lá, passando fome, desidratado, eu pensava, pô, eu tenho que pegar o celular, e filmar, para a galera ver, prometi para o, para o Batão, o da Bé, para o Gui, que eu ia pegar o celular, e filmar, não consegui fazer muito bem, mas fiz bastante parte, agora, e, vou te falar, cara, aqui na Argentina, o pessoal foi muito mais legal, do que no Brasil, sabe, em relação aos atletas, e tudo mais, até no aeroporto aqui, porra, os caras viram, nossa, muito bonito, muito bonito, não sei como, ele estava falando lá, mas acho que era muito bonito, ele sabia que era brasileiro, e falava, eles falavam um portunhol, tentavam falar um portunhol, viam a gente falando um portunhol, e tentavam falar um portunhol, também, junto com a gente, não senti dificuldade, em me comunicar aqui, ainda mais, depois que eu comecei, a tomar os vinhos, lá no backstage, tomei os vinhos, lá no backstage, virei amigo dos caras, cara, estava falando português, espanhol, inglês, se pudesse falar russo comigo, eu estava falando, depois daqueles vinhos lá, cara, foi uma experiência foda, foi muito legal, velho, por mim, eu fazia, eu faria isso, todos os dias, viajava para lá e para cá, para competir, estou aqui claro, agora, olha aqui minha cara, olha o estado, como eu cheguei magro, e como estou saindo daqui, estou saindo daqui, com 12, 13 quilos a mais, competi com 100, 101 quilos, vocês acompanharam agora, viram aí, como foi um pouco, dos meus dias lá na Argentina, no sul americano, como vocês viram, o filme do celular, espero que tenha quebrado um galho, não ficou muito bom, mas, espero que vocês tenham gostado, e vocês vão acompanhar agora, as gravações rumam, ao Mr. Universo, lá na Inglaterra, e agora, mano, é 100%, lembra que eu falei, 70% mais ou menos, do sul americano, consegui levar, não foi tão difícil, agora é 100% no bagulho, dia após dia, 100%, tamo junto galera, vamos que vamos.